E o Pop Playtime capítulo 2 oficial, será que vai sair hoje para o Android? Então, você que não viu, semana passada eu tinha gravado um vídeo aí mostrando o tweet lá da empresa do Pop Playtime, a Mob Games, beleza? Mostrando que daqui uma semana ia sair o Pop Playtime. Hoje passou uma semana aquela postagem. Vou falar para vocês, fica olhando lá na Play Store para ver se o Pop Playtime oficial para o Android vai sair. Vocês comentem aqui nesse vídeo. Valeu!